Fala turma, deixa eu gravar pra vocês isso aqui, não deixar de registrar não, olha que máquina bonita cara, olha aí, muito legal pessoal, em detalhes, olha, adesivo, todo acabamento, olha o barque, faz uma zona, olha só que bonito, legal né, deixa eu mostrar a parte da frente agora, muito bacana né pessoal, lindão mesmo, bom, então era isso, era registrar aqui pra vocês e mostrar, a marquise aqui a parte de cima, foi muito bacana mesmo, bom, tá aí registrado, muito obrigado então, e até o próximo vídeo pessoal, é isso aí, ficou muito bonito mesmo.